Fala galera, aqui a gente vai jogar um vídeo, a gente vai gravar um vídeo de Brawl Stars Vamos ver se o mano tá jogando, se ele não tá, eu vou jogar sozinho Eu não tenho muitos personagens Mas a gente vai fazer Normalmente os caras tem muito Brawl Stars, mas a gente não vai fazer Eu vou jogar com coach Desculpa por esse barulho É porque o meu amigo tá felizão porque matou o gato que vocês não conhecem Vem coach, vou matar tudo Matei, matei Olha o leão Olha galera, robôzão Tem que tomar cuidado com esse leão Ah, morri Esse leão tava invisível Watch out, here I come Tem que tomar cuidado com esse leão Tem que tomar cuidado com esse leão Tem que tomar cuidado com esse leão Olha a不会 Já tá ficandoigmática apartments Desculpa Tirei ท keinen Tirei 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 Vem, vem, vem Não falem que eu sou Zé Matinho, é porque eu quero ganhar Olha esse burro Vem, 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 vem Eu quero matar Vem, budinho Tá com medo Ah, quase que eu matei Pelo menos fiquei em segundos Vamos então Esse vídeo vai acabar até quando eu ganhar uma partida Agora eu vou com a Sally Vamos lá então Olha isso Só vem carabão Vem, vem, vem Tá bom Eu tô jogando Vídeo de slime O Piero Start Eu vejo os vídeos dele Ah, não Vou te matar Ah, não Senão vai ficar assim Morri fiquei em terceiro, né Nem sempre a gente ganha ou nem sempre a gente perde É a última partida que eu vou jogar É a última partida que eu vou jogar Eu acho que eu vou jogar com o Brock Desde quando eu ganhei Desde quando eu ganhei Eu levei ele para o Brock Vem junto Vem então Ah não, esse cara Vem junto Vem junto Vem junto Vem junto